Música Gente, como você está? Firme? Vamos dar uma volta aí Tamo junto pessoal, aqui ó Aonde o trabalho não para, na horta Tamo na horta do Rogério aqui E aí Rogério? Colhendo umas cebolinhas aí Tem muito fingido Rogério? Hoje é pouco? Vou acompanhar um pouco o seu trabalho aí então Rogério, está tendo muita chuva por aqui Todo dia Todo dia E acaba atrapalhando um pouco, né Rogério? O trabalho Perde muito A cebola está bonita A cebola não perde de bom A cebola se dá bem com a água Dá, né? E aqui Estou vendo aqui pela região Rogério O pessoal está Tem pouca plantação, hein? Tem mesmo É por conta da chuva mesmo? Depois da chuva ainda dá para fazer Ficatolando Ficatolando Ali, ó Tieta, estava fazendo os canteirinhos ali no fundo da horta Rogério, tem bastante cebolinha plantada aqui Encheu Quantos canteiros tem de cebolinha? 70 canteiros de cebolinha É Cebolinha sai bem Sai bem Aqui, ô Rogério Você vende o que? Você faz os maços? Você colhe ela Limpa Vende por maço Vende por maço 3 reais o maço Quanto sai o maço? 3 reais 3 reais o maço da cebolinha Você pode fazer o maço para a gente dar uma olhada aí? Outra coisa que a chuva faz também é crescer o mato na horta, né? O mato não dá trela Você vê o tamanho do maço, Rogério? Esse é pequeno 3 reais Mais barato, né? Procura, está grande? Não Por enquanto está pouco Por enquanto está pouco E o que você tem para colher, Rogério? É só essa parte aqui? É Só cebola Aquela lá do fundo, lá Você plantou faz quanto tempo? Um mês Tem um mês de plantada Tem mais de 90 dias 90 dias você já está colhendo E tem algum segredo, Rogério? Para plantar a cebolinha? Tem não Tem não? É fácil Plantou É fácil É fácil, 90 dias está colhendo E consegue vender ou às vezes dá uma empacada? Consegue, porque a cebolinha é boa no redão Sobra não Sobra não Rogério, o senhor só toca essa horta aqui ou tem mais alguma outra? Só essa Só essa? Quantos canteiros tem aqui que o senhor toca? 300 canteiros 300 canteiros Todo dia tem trabalho Hoje você tem plantado aqui só cebolinha ou tem mais alguma coisa? Só cebolinha E alface lá na porta Só cebolinha e um pouco de alface lá na frente Mas vai passar a tobata aqui e vai plantar mais E o senhor está pensando em plantar o que? Alface Alface mesmo? Alface Alface a procura está grande, né Rogério? A procura está grande, o preço está bom O que eu faço agora é a cabeça branca É O alface a cabeça branca agora, as tentações 2, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12 13, Márcio São 20, né? Você falou Falta 7 Aqui você usa imbira para amarrar? Fala Fala over É Brasil 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava no jato, Roger? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.